O verão é a estação dos fantasmas no Japão e o mês de agosto é o pico. Quer saber porquê? Fica aqui nesse vídeo que eu te conto. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sempre Halloween. Eu sou a Monique e te convido a fazer parte dessa família. Inscreva-se para receber mais vídeos como esse e deixe o seu like e ative o sininho. Temos vídeos toda quarta e sábado e eu tenho certeza que você vai gostar. E vamos ao vídeo de hoje. No Japão, agosto é o mês do tradicional festival budista Obon. Durante esse tempo, acredita-se que os espíritos ancestrais voltam para casa para sua visita anual aos familiares. As famílias se reúnem em suas cidades natais para saudá-los e participar das festividades. Mas comemorar com o fantasma da tataravó não é a única maneira de os japoneses celebrarem a época dos espíritos. Filmes de terror inundam os cinemas. Teatros de kabuki revivem peças tradicionais de fantasmas. Uma verdadeira onda de terror invade o país e mídias assustadoras são comumente lançados no verão. Revistas e TV exibem reportagens especiais sobre eventos e fenômenos estranhos. E adolescentes viciados em adrenalina testam sua coragem em visitas noturnas ao cemitério local. Mesmo que ainda faltem dois meses para o Halloween, a temporada de fantasmas já começou no Japão. E esse ano, mesmo com a pandemia, algumas adaptações foram feitas. A produtora de casas assombradas e eventos de terror, Koagara Setai, disponibilizou um drive-in de casa mal-assombrada, localizado em um estacionamento, onde clientes assistem um surto de zumbis de dentro do seu próprio carro. Nesse mês, também inaugurou a Roda Gigante Assombrada. Ela possui 123 metros de altura e durante seu trajeto de 18 minutos, ela fica envolta pela escuridão e telas projetam zumbis e sonhos arrepiantes. Essa semana eu postei no Instagram mais informações sobre essa Roda Gigante. Se você não me segue, eu convido a conhecer e todos os dias tem uma postagem bem legal por lá. Apesar dos japoneses acreditarem que os espíritos de seus familiares têm o aval de visitá-los uma vez ao ano, eles acreditam que esse estreitamento entre o mundo físico e espiritual traz consigo alguns espíritos ruins que retornam nesse momento com intenções sinistras. Portanto, o verão é uma época em que deve-se tomar cuidado com as almas perdidas, espíritos inquietos e fantasmas vingativos. Eu vou listar aqui um breve e curioso resumo de como os japoneses classificam esses espíritos. Iure são manifestações de almas vingativas, que em dado momento já foram considerados espíritos inofensivos ou mesmo deuses, mas à medida que as crenças religiosas do Japão começaram a mudar, o mesmo aconteceu com as ideias de status após a morte. Se a pessoa morre de maneira repentina e não natural, seja por suicídio, assassinato ou se a cerimônia de sepultamento adequada não for realizada, se morreu enquanto estava oprimida por emoções negativas como ódio, tristeza ou vingança, disse que se transforma em um Iurei e é aí que as coisas começam a ficar assustadoras. Os Iurei possuem as seguintes classificações. Onrió são fantasmas vingativos que erraram durante suas vidas e voltam do purgatório para se vingar. Ubumé o fantasma de uma mãe que morreu no parto ou morreu deixando seus filhos para trás. Em vez de trazer fúria, ela traz doces e o desejo de cuidar de seus filhos. Gorió, fantasmas da classe aristocrática, especialmente aqueles que foram martirizados, está principalmente interessado em vingança. Os Funaiure são os fantasmas daqueles que morreram no mar. Disse que esses fantasmas têm a pele escamosa e alguns podem até se parecer com sereias. Zasuke, Warasi, os fantasmas das crianças, costumam ser mais travessos do que perigosos. Fantasmas de Samurai Os fantasmas de soldados que morreram em batalha, especialmente na guerra do Genpei, ao contrário da maioria dos Iurei, esses fantasmas geralmente têm pernas e são quase exclusivamente exibidos no Teatro Nó. Fantasmas sedutores O fantasma de um homem ou uma mulher vingativa que volta para iniciar um caso de amor pós-morte com um humano. Vamos falar agora de como os japoneses se protegem contra esses espíritos e vamos supor que você queira ir ao Japão e quer se proteger. Eu vou te passar aqui algumas soluções. A Ofuda é muito utilizada nas casas, são tiras com sutras budistas. Também tem alguns santuários shintoístas que realizam rituais de purificação contra mal presságio. E para enviar um fantasma direto para o submundo, nada como um aroma fresco e agradável. Então, os japoneses utilizam produtos anti-odores em suas casas como forma de proteção. E por apenas 1.980 ienes, você pode comprar um baketan, um detector de fantasmas muito popular por lá. Munido desses artefatos, não se preocupe mais com fantasmas. E para você que ama terror, já sabe então a melhor época para visitar o Japão. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seu amigo. Muito obrigada e até a próxima!